Sr. Presidente, muito boa tarde. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nesta fase já final desta nossa audição, tivemos agora o momento do PSD da redução dos impostos, ou seja, daquele PSD que quer fazer mais despesas com menos impostos. Há bocado tivemos a outra versão, a versão do PSD que acha que se dá tudo a todos como se referiu, ou seja, que se distribui muito, mas sistematicamente depois vem questionar algumas medidas. Eu em concreto queria só, de uma forma, tocar num ponto, depois de percebermos estas contradições, é também importante percebermos que há aqui uma preocupação em manter uma base de estabilidade das receitas públicas. E também aqui há alguns pontos que não foram abordados, mas gostaria e penso que gostaria de valorizá-los e já agora depois pedir um comentário também final, Sr. Ministro, sobre ele. Particularmente algumas medidas que constam da proposta do Orçamento de Estado e que são particularmente significativas. E gostava de se referir precisamente a exclusão da possibilidade de apoios públicos a entidades ligadas offshore. Uma demonstração inequívoca da preocupação com estas matérias. Mas também o combate à transferência dos lucros, que é uma preocupação efetiva, e medidas relevantes como, por exemplo, a equiparação das sociedades anónimas ao regime que já existia nas sociedades por cotas relativamente ao IMT. Medidas fiscais justas, medidas de controle e de defesa da base tributária, que deveríamos valorizar, assim como também o combate ao planeamento fiscal agressivo. São medidas que estão neste Orçamento e que deixam também uma marca, uma marca neste Orçamento, que é o combate à fraude e à evasão fiscal. Muito obrigado.